Aplausos Boa tarde a todos Boa tarde Nós somos o ateliê de socos metais Eu sou o Moisés, educador de metais E é um grande prazer Para nós estarmos aqui mais uma vez Para podermos apresentar o nosso trabalho O que nós faremos aqui É uma amostra do que nós estamos trabalhando No semestre E de como o ateliê também funciona Primeira coisa Mostrar para vocês os nossos instrumentos Nos metais nós temos trompeques Trompa, que não está aqui Virar para a segunda turma Trombones, eufônios e também tuba A proposta desse ateliê É que eles possam aprender a ler a partitura E tocar o instrumento E poder tocar o instrumento em qualquer lugar que eles queiram Pode ser banda, pode ser orquestra, pode ser igreja, pode ser banda de forró Solos, tudo o que eles quiserem fazer E essa é a proposta do ateliê Nós começamos mostrando para vocês as primeiras lições que eles fazem Na hora que aprendem a tirar as primeiras notas Nas primeiras músicas E no final vocês perceberão Que os alunos que já estão há mais tempo No projeto Eles já farão músicas mais elaboradas Com bastante mais notas E a gente poderá também fazer Ter alguns temas Bom? Espero que vocês gostem Obrigado Obrigado Aplausos 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 Amém. 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 É uma amostra de como eles aprendem a tocar as primeiras notas, os ritmos, tá? E agora a gente vai fazer a primeira música que eles fazem em duo. Tudo que eles fizeram agora, eles fizeram em uníssimo, ou seja, sempre a mesma nota. Agora, alguns vão tocar uma parte e outros vão tocar outra parte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Essas duas últimas lições que nós fizemos, a gente começa a ter agora intervalos maiores e quando as notas não são uma na sequência da outra, isso chama-se intervalos. E agora, para finalizar a primeira parte, nós vamos tocar uma melodia de Mozart, que todo mundo conhece, que é o Brilha e Abrilha Estrelinha, que tem que fazer parte do repertório do pessoal que está começando. E lembrem-se dessa turma, porque quando a outra turma vier, e eles também começaram a tocar com este repertório. Ok? Obrigado, gente. Obrigado. 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 Essa é a forma com que eles se iniciam. Pode ver que tem pessoas um pouco maiores, tem uns meninos menores. E agora vamos para a segunda parte, que nós temos aí também um foco de pesquisa. Essa apresentação nós chamamos aí de ritmos do Nordeste, vocês vão perceber isso aqui. Então, eu peço para entrar agora o grupo de metais. Se você só tem um pouquinho de paciente, a gente vai arrumar aqui a nova configuração para que o grupo possa se apresentar. Obrigado. Pessoal, eu queria lembrar vocês que todas as apresentações do dia de hoje estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no canal TV Fábricas. Vocês já acessaram esse canal? Alguns sim, a maioria não, né? Vocês também? Então, lá no YouTube tem um canal chamado TV Fábricas, só jogar na busca que vocês vão achar. É o canal das fábricas de cultura. E lá vai estar disponibilizado todas essas apresentações para vocês assistirem de novo, mandarem para os amigos, para as famílias, para a tia que não conseguiu vir. E lá tem outras coisas também, tem várias, tem aulas, tem aulas dadas pelos educadores, tem atividades da biblioteca. Então, é bem interessante, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha lá. E tem também o Instagram, que é a arroba fábrica de cultura sapopemba, tudo junto com letra minúscula. Aí lá também tem várias coisas que a gente faz aqui, dá para vocês encontrarem por lá também. Nossa. Vamos só aguardar eles se prepararem. Vamos lá. Ele é nosso também, né? Não, hoje não. Tá bom, só hoje. Agora sim, estamos prontos. Este é o grupo de metais das fábricas de cultura sapopemba. É importante dizer que nós também temos uma banda sinfônica e todos aqui os alunos que são dos avançados, né? Os alunos rematriculados que já estão há bastante tempo no projeto, eles fazem parte dessa banda. E hoje conseguimos aqui reunir todos, onde faremos aí peças para metais. A gente vai começar com o Rondó, uma peça escrita para aqui em tanto de metais, vocês vão ver onde os instrumentos conseguem conversar entre si e fazer uma música bem bacana. A segunda obra será a suíte nordestina do mestre do mestre do mestre, e suíte, eu já vou explicando para vocês. Esse switch é uma sequência de músicas, e nelas vocês vão poder perceber vários ritmos, por isso que essa apresentação chama-se Ritmos do Nordeste. Nós traremos aqui o baião, o maracatu e o frego para vocês. E depois, para nós finalizarmos, nós faremos aqui um dobrado, um dobrado Batista de Mello, muito tocado em todas as bandas. E para as duas segundas músicas, nós vamos usar aqui o ateliê de percussão que veio aqui também para brilhantar a nossa apresentação, no nome de quem eu já agradeço, a percussionista professora Mariana, mandando lá os seus alunos, a salva de palmas para eles, por favor. Então, aproveita, com dó, suíço para destino, e terminamos aí com dobrado Batista de Mello. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Muito obrigado pela presença de todos. Agora queremos finalizar com o dobrado, batido de mel. E gostaria de dizer uma coisa muito importante para quem possa normalmente ter chegado por essa época aqui na fábrica, que amanhã a nossa fábrica completa o quê? 12 anos ok, então a salva de palmas esse projeto maravilhoso e vocês possam continuar aproveitando para esse projeto existir é importante que a população ela tome conta desse lugar que venha para os ateliês, acredito que já foi falado aí que nós temos vagas ainda nesses ateliês, que a partir do dia 4 nós teremos matrículas para receber novas pessoas, porque quem já está já pode se rematricular e nós poderemos aí receber novos alunos continuamos este mês de julho com os workshops de férias viu pessoal, a fábrica não fecha podem continuar mandando os meninos que nós continuaremos aí fazendo este trabalho que é emocionante lindo e que transforma muitas vidas muito obrigado aplausos 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 tchau Amém. 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 Amém.